. 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 Não, não. Ele já emitiu essa de preto aí já. De preto? Sentiu? Ah, então o de preto tem coisa, foda-se. É, vamos pra fora. É, vamos pra fora. Ah, ó. É bem inércio, bem inércio, bem inércio. Um beijinho pro Danilo. Opa, oi Japão! Nosso corpo! Nosso corpo! Japão! Esse é nosso, hein? Esse é nosso, hein? Esse aí é nosso. Que isso, Japão? Você devolver ou vai? Esse aí é meu. Esse é meu. Vamos levar, meu filho. Esse aí é nosso. Isso tudo é frotente, né? Sim, sim. Perdeu! Perdeu! Perdeu o corpo!